O deputado, o deputado e o ministro do Rio de Janeiro, faça a palavra para o ministro do Rio de Janeiro, que é o ministro do Rio de Janeiro, que é o ministro do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, hoje eu... Ficando muito mais três ou quatro coisas, contando um pouco a história. Porque eu fiz parte da construção do Rio de Janeiro, daquilo que descobriu momentos de inflexão na área mental, do ministro do Rio de Janeiro, que foi na construção do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro, que foi a mudança da lei, que foi o que tem lá, de agrotóxicos do Rio de Janeiro. A gente não me mudou, deixamos de falar do Rio de Janeiro, passamos a falar do agrotóxicos do Rio de Janeiro. Aí foi resultado do problema lá com a Tereza, que levou a Tereza, que é a ação do Rio de Janeiro. Um pacote legal, porque ali se distribuava um novo modelo de utilização e registro de agrotóxicos do Rio de Janeiro. Mas o outro lado da moeda era mostrar que o Brasil deveria usar menos agrotóxicos. Porque o Brasil deveria criar a sua vocação de uma organização de maneira mais sensável, mais orgânica. E lá atrás, ainda, no ano de 90, começaram os grandes projetos demonstrativos no Brasil. Na área ambiental, inclusive, era difícil também. Estou vendo o Guzim e o Margui, que é um lutador da questão da época do CDA, da época do dinheiro do PTG7. Eu sou Zé, eu sou precoce, porque eu vou atrás, porque eu não sou suporrita. Tem, obviamente, esse contexto, e como eu estou voltando para o meu histórico, para dizer, quando o Gilberto me ligou ano passado, eu me disse, a Bela, como ele está se renovando a agroecologia? Viu, me perguntou? Eu me disse, Júlio, estão todos aqui debatendo, estão nos acolhendo, e veem como é que a gente vai fazer o seu segmento, para mostrar esse novo caminho, que foi possível acabar, que foi concluída este ano, com a sua aprivada pela primeira república, que o Criaste foi um apoio. Até com a Tereza, com a Marilhina do Conceito, com a Maia, com o Pepe, com o Florentino.